Gente, eu tô aqui na Magnolia com o Rodrigo e eu posso dizer, Rodrigo, isso aqui é uma Disney pra mim. Com certeza. Porque eu sou louca pra essas coisas, adoro um garimpo e hoje a gente vai começar, vamos dar uma voltinha aqui dentro? Vamos começar aqui por fora, não é? Tô apaixonada por esses dois bebês aqui. São leões de cimento, né? Da década de 60. Não, eles são incríveis, né? E também tem algumas peças aqui também de cimento antigo, né? Essa moça aqui, ela é de terracota, então imagina o tamanho do forno pra queimar uma peça desse tamanho. É difícil de encontrar. E os vasos também, é? São muito bonitos. São lindos, mas eu sou apaixonada pelos dois bebês. São lindos, né? É, eu acho que eu vou roubar eles, Rodrigo. Rodrigo, chegou muita coisa nova, né? Eu vou montar uma voltinha aqui e mostrar pras pessoas. Sabe que eu adoro essa, é uma champanheira com porta-gelo, né? Esse aqui é em prata. É, em metal com banho de prata. Lindo, né? É uma peça muito bonita. Olha que lindo. Olha que lindo. Ela tem um desgaste do tempo, né? Não, eu acho bacana como tu usou como cachepô. Sim, sim. Fica legal. É, que tem as duas alternativas. Claro. Quando tu tá usando como champanheira, tu usa como cachepô. E fica muito chique, né? Até de tu colocar numa mesa mais rústica, eu acho que o contraponto fica maravilhoso. Sim, sim. Olha aqui isso aqui, gente. Isso aqui é uma joia, né, Rodrigo? É uma deusa. Eu vou até virar ela um pouquinho. Tá, vou virar. Ela é uma deusa que vem da Indonésia, né? E seria a deusa do sol. É uma bela peça. Ela é toda esculpida e olha os detalhes da peça, né? E ela é uma peça única. Incrível. Incrível. Ela é muito interessante mesmo, essa peça. E aqui, Rodrigo, tu tem desde câmeras antigas, né? Esse aqui é o Lambi-Lambi. É de 1870 e poucos. É um Lambi-Lambi, então, ele tem muita história, né? E é uma peça interessante. Até esse tipo de cadeirinha, não é? Essa cadeira aqui é de que... Sim, essa é da década de 80. Década de 80. É feita de fibra de vidro. Se tu for olhar aqui, assim, o material dela é bem interessante. Eu fiz questão, gente, de mostrar essa cadeira pra mostrar que não é só antiguidade, não é, Rodrigo? Tu tem achados aqui. É, de tudo um pouco, assim, tudo que marcou uma época ou... E tem um histórico pra contar, né? Exatamente, é. E eu penso naquela bicicletinha ali, que eu sou louca por ela. Essa bicicletinha é muito interessante. Não, ela é linda, gente. Ela é de madeira e ferro, né? É, todo esse detalhe é feito de madeira nela. Aham. Então, ela também é uma peça bem antiga, eu não sei datar ela. Não, ela é incrível. Mas ela é muito interessante. Ela é maravilhosa. Isso aqui, esse aqui, esse aqui, o Rodrigo me disse que funciona, vocês acreditam? Vamos tirar ele aqui. Olha que peça linda. Ele é pesadinho, né? Ele é bem pesado, ele é da Martal. Se eu não me engano, deixa eu ver. Eu acho que ele é da Mar... Não, Marelli. Marelli. E o peso que é... Ele é de ferro puro, né? Ele é de ferro puro, né? E de bronze e toda essa... E funciona. Funciona, funciona. E assim, ó, como essas peças, o Rodrigo tem louças, tem livros, tem pratarias, tem muranos, que a gente vai mostrando ao longo dos programas, mas não tem como ir aqui, não é, Rodrigo? Sim. Cada vez que vier fazer uma visita, vai encontrar algo diferente. Quer ver, ó, esse... Essa é uma peça muito interessante também, ó, que é um... Vou ver aqui, você desmoronou. Esse aqui é um... Um isqueiro. Olha que graça. Que... Ele é do início do século passado. Que... Que maravilha! Que ele é da Floresta Negra, né? Ele é alemão. A Magnolia, ela fica no prédio onde fica a Rigoto, na mesma galeria, na 24 de outubro. Eu vou explicar bem como é que chega aqui, né, Rodrigo? Desce a 24, tem a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora do outro lado da rua. Tem o número 1600, bem em frente à Banca do Silvio, que todo mundo conhece, dentro da galeria. Sim, sim, sim. Né? Aberta de segunda a sexta. Isso. Das 9h30 ao meio-dia e das 11h30 às 6h. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que a gente compra também, né? Às vezes... Ah, sim, isso é importante. Exatamente, é. E assim, ó, gente... Aqui, ó... Tem o menor alfajor de Porto Alegre, se não do Brasil, né, Rodrigo? Sim, esse já tem um... Esse já tem um... Então nós queremos todo mundo aqui, sigam a Magnália no Instagram pra ver as novidades, mas tem que vir aqui na loja, porque isso aqui é um achado, ó.